Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente Palavra de Deus, momento de partilhar a mensagem que Deus hoje nos apresenta Estamos caminhando nessa segunda semana do tempo da Páscoa Evangelho de hoje, São João Jesus atravessa o mar da Galiléia, vai para Tiberia, diz E uma grande multidão segue Jesus, e segue por quê? Porque essa multidão percebe tudo aquilo que Jesus vai fazendo Tudo aquilo que Jesus vai falando, são ações que mexem com as pessoas São falas que tocam o coração de cada qual Por isso é impossível não aderir ao seu chamado E a preocupação de Jesus aqui minha gente, ela é clara, ela se instaura Esse povo precisa comer, esse povo já está caminhando atrás de Jesus há tanto tempo É preciso esse alimento para fortificar, para fortificar o corpo físico E não tem nada para comer Felipe chega para Jesus e vai dizer, nós não temos nada para alimentar uma multidão dessa grandiosa Dois pães, peixes, aqui nós temos cinco pães e dois peixes E é exatamente minha gente, com o mínimo que Deus alimenta todos É como vai dizer aquela canção do Padre Zezinho O pouco com Deus é muito, o muito com Deus é nada E o convite de Jesus para que tudo isso seja multiplicado, qual é? Coloca as pessoas em grupos Essa é a realidade da comunidade A comunidade senta junto com todos Mas o grande diferencial O que faz com que todos percebam que ali de fato é Deus em Jesus Jesus toma esses pães e esses peixes Ele eleva os olhos aos céus E Ele bem diz Tudo é multiplicado Aqui minha gente está a grande manifestação de Deus Olhar para o alto e bem dizer E rezar e agradecer Às vezes falta isso na nossa casa Às vezes falta antes do café, do almoço, das refeições Olhar para Deus Olhar para a casa Olhar para o alto Bem diz Reze Agradeça a Deus pelo alimento que está na sua mesa Certamente Ele não vai deixar faltar Quando a gente é humilde a esse ponto Deus também sabe reconhecer E Ele reconhece assim Fazendo com que nunca falte Em nossa mesa o pão de cada dia Desça sobre todos vós a benção de Deus Que é todo poderoso Ele que é Pai e Filho Espírito Santo Amém